Hoje você na minha cama, a conversa é outra Vou deixar a bola tirar sua roupa, tu me pede com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser lá vizinho Eu peço na minha foto, gostou de ele te mostrar, toda vontade de após Eu faço o que o divino com a noitrinho, os dois no escurinho Se não for zoar, tem você por cima de mim Machuca, 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 vai Quando eu te encontrar, é sequência de love, sim Se eu for zoar, tem você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love, sim Bota no swing do papai Pai, hoje você na minha cama, a conversa é outra Vou deixar a bola tirar sua roupa, eu me pede com força daquele jeitinho Então chega na pressão do paleta Se eu me pego com força, eu peço na minha foto Gosto de ele te mostrar, toda vontade de após Eu faço o que o divino com a noitrinho, os dois no escurinho Se eu for zoar, tem você por cima de mim Ai, delícia Eu te encontrar, é sequência de love, sim Se eu for zoar, tem você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love, sim Bota na pista! Oh, you don't mean love, let it hold me É pra tocar No, you don't mean love, let it hold me Tchau!